olá para mim táticos dessa vez eu não estou no viada não tá com nebrina na câmera tá desculpem aí mas é o que tinha para aquele dia a câmera começou a embaçar e ela embaça por dentro não tem como eu limpar aí eu fiquei meio a nebrina nessa brincadeira eu tive que excluir dois vídeos que eu fiz tá e eu vou gravar agora a make de hoje é em homenagem ao meu dindo que está prestes de nascer eu acho que para daqui para o dia 30 ele vai nascer pelo que eu fiquei sabendo hoje a mãe já está sentindo dor então meu dindo vai nascer então a maquiagem de hoje é presente para a line bombom a minha comadre linda tá e para a dudinha que fez aniversário hoje dia 26 de agosto então a make azul em homenagem ao meu dindo é para eles tá bom eu espero que vocês gostem de mais um tutorial de make certo meus amores e eu amei tá é a make me dá um pouco mais de trabalho para fazer porque é um tipo de cor que eu não uso muito eu tô mais no neutro tá no preto no vermelho num tá no verdinho jogo de vez em quando mais azul é é meio complicado nunca acerta fazer uma maquiagem azul e sempre acaba borrando ou fica um tom mais forte que o outro tá como eu já falei não sou oficial de maquiagem me viro como eu posso então é isso aí meninas além de um bom vídeo especialmente para você minha flor e eu estou ansiosa para ver a carinha do meu dindo então um beijo para você para a dudinha fez aniversário que deus lhe abençoe grandemente te dê muitos anos de vida tá bom e que venha o ricky que venha o ricardo meu dindo que a dinda está aqui ansiosa para ver o seu rostinho paz e saúde para todos da sua família meu amor então é isso aí fiquem ligadinho no tutorial de make vem meninas conferir a maquiagem e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto